O Meia falou sobre a expectativa de brigar por uma vaguinha na Copa do Mundo, uma vaguinha na seleção de Tite. Empate com gosto de derrota. O Nautic ficou mesmo no 0x0 contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul. O Timba segue na vice-lanterna e precisa agora de seis vitórias em seis jogos pra não cair pra Série C. E o Sam tem dois jogos em casa pra vencer os dois. Tricolor tem a obrigação de somar pontos pra se livrar do rebaixamento. Chosica! O juiz apitou! E o jogo aberto Pernambuco começou, meu filho! Salve, salve, amigos do futebol amantes da bola! Hoje, nesta quarta-feira, nós estamos aqui no jogo aberto Pernambuco, substituindo o implacável que mergulhou e até agora está no fundo do oceano pra fazer o programa comigo ao meu lado. Ninguém mais, ninguém menos do que o The Best, o melhor, Maciel Júnior, um dos nomes mais conceituados do comentário esportivo brasileiro. Fala, Maciel! Tudo bom, cara? Grande, Matheus! Que prazer, rapaz, estar aqui com você. Melhor que com o Aderval, viu? E é redundância dizer que ele mergulhou. Faz assim, com o Aderval, é tapinha nas comigo e abraço. Abraço, abraço. Vamos lá, abraço. Que delícia te abraçar, cara. Um prazer estar aqui com o pessoal do jogo aberto, falar de futebol. E é redundância dizer que a Aderval mergulhou e afundou, porque com o peso daquela cabeça, meu amigo, não pode boiar, não. Boa! E você pode participar com a gente, arroba Jogo Aberto PE pelo Twitter. E olha, tem também o Facebook, TV Tribuna PE. Você clica, você vê o vídeo que está sendo exibido ao vivo e compartilha. Porque como diz o Implacável, internet não tem antena, Facebook não tem antena. E você pode compartilhar onde você estiver, com quem você quiser. Compartilhe agora. Eu já vou compartilhando aqui, mas antes eu quero falar do Santa Cruz. O tricolor quer voltar a vencer na segunda divisão. O Santa aposta nos próximos dois jogos em casa. Treina, Santa Cruz. Pode treinar que é preciso. Até porque os próximos dois jogos são em casa. E por aqui, não se fala em outra coisa. A gente sabe que esses dois jogos definem. Só que a definição que Júlio César tanto deseja, está relacionada a uma outra palavra. Vitória. Há sete jogos, o tricolor não vence na Série B. Desses, três foram jogando no Arruda. Sendo dois empates, dois a dois com o Oeste. E zero a zero contra o Ceará. Além, é claro, da derrota por um a zero para o América Mineiro. Está na hora do time fazer jus ao mando de campo, não é não? A última vitória foi no dia 15 de setembro. Três a zero diante do Goiás. É difícil você atribuir. Não sei nem o que atribui. Eu acho que também a gente tem que assumir também a responsabilidade. Acho que o jogador tem muita responsabilidade nisso. A gente não pode se esquivar disso. Então, a gente tem que saber que a gente também deixou a desejar dentro de casa. A Mafase tem feito até o goleiro deixar o cabelo crescer. Uma cena quase inédita para ele. Olha, nem minha família acho que me viu de cabelo, nem lembram. Mas eu fiz um voto. Será que essa promessa tem a ver com o Trigolor se livrar do rebaixamento? Daqui a pouco, se Deus quiser, vai se cumprir. Aí eu vou cortar o cabelo. É uma coisa que me incomoda, que me deixa... Parece que eu perco um pouco a minha identidade, mas vai ser por um bom motivo. Então é por isso que eu estou deixando crescer. Esse Júlio César, boa sorte para ele, boa sorte para o Santa Cruz. Já já tem Diego Souza falando tudo do esporte. Seleção brasileira, convocação possível para a Copa do Mundo do ano que vem. Falando sobre a decisão de amanhã do esporte. Mas o assunto é o Santa Cruz. Maciel Júnior, a pitoniza do futebol pernambucano. O vidente do nosso futebol, o Santa Cruz. Caio, se livra, Maciel. Acho muito difícil, viu, Matheus. Vai depender muito dessas duas partidas agora. A primeira diante do Luverdense, sábado. E o clássico diante do Náutico. Eu antes até imaginava que livrávamos um pernambucano. A essa altura, com a quantidade de pontos que o Santa precisa. Ele tem 30, precisa de 15 pela matemática. Tem que ganhar 2, as soma 6, vai precisar de 9. Está complicada a vida do Santa. Um pouquinho melhor que a do Náutico. E que passou por um problema, Matheus, que é o tipo do time que cai, né? Qual? Primeiro, problema financeiro. Gravíssimo, seríssimo no clube desde o começo do ano. Uma bola de neve, ninguém dá jeito. E o segundo, essa mudança de técnico. O Santa teve o trópico, passou por o Givanildo, passou por Adriano, hoje está com o Marcelo Martellotti. Verdade. São 4 no ano. Isso é a receita para você não criar uma identidade no clube, não ter uma continuidade. É melhor você segurar um pouquinho o técnico, esperar recuperar e dar material humano para ele. Conseguir honrar os compromissos com os jogadores. 2017, eu já falei aqui, vou repetir. Se a Derval não diz, não sei por que não diz, mas eu falo. Medo. Para mim, está repetindo o ano de 2007. Está muito semelhante. Eu não sei se você concorda com esse pensamento. Concordo, muito perigoso. Se cair, cai desorganizado, com problemas dentro do clube. Uma eleição recente agora, num momento complicado, difícil do time, sem receita. Foi típico de 2007. Quando caiu para a C, foi embora para a Série D e para voltar, foram seis anos. Então o Santos tem que fazer de tudo e mais um pouco, investir, tentar juntar a federação para motivar os jogadores. Vai ter eleição no final de ano, espero que não aconteça nenhum racha também no clube. Tudo isso prospectando já o futuro, como você disse, para não repetir aqueles erros dessa última década, principalmente a parte negativa, né, Marcelo? É, mas tem que olhar para os próximos jogos, Matheus. Tem sete partidas do Santa Cruz contra o Gustavo. Vamos falar desses dois, contra a Luberdense e contra o Náutico. Você acha que o Santa ganha os dois? O Clássico eu não sei, vai depender muito do comportamento do Náutico. Já está espipocando, né? É, não, o Luberdense eu acho que o Santa é favorito. Se ganha, a gente não sabe, o time tem jogado mal, né? Mas acho que é favorito dentro do Luberdense e contra o Náutico. Se o Náutico vier para jogar um Clássico como se joga naquela rivalidade local aí desse encontro, pode até ser empate, o que é ruim para os dois. Lembrando que estão fora suspensos Nininho, Yuri e Derley. Na lateral direita, Valber deve finalmente ficar com a vaga. Um jogador que agora na reta final é que vai ter oportunidade, hein, Marcelo? É, e o Marteloto tem insistido muito no Grafite. Eu acho que o Grafite teve sua história no Santa Cruz, mas agora é hora de dar um tempinho para ele, fazer com que ele fique um pouquinho no banco. Coloca no segundo tempo, dá 20 minutos, dá 30 minutos, usa jogadores mais rápidos. Lá fora, por exemplo, ele usou agora nesse jogo que empatou 1x1, graças a um erro da arbitragem, que a bola não foi pênalti, né? É o Grafite o tempo maior do jogo. Dá mais chance para o André Luiz, traz outros jogadores, ele está ganhando aí de volta alguns atletas para o ataque, né? Então, eu acho que está na hora do Grafite dar um tempo. Não é tirá-lo definitivamente do time. Bruno Paulo é titular desse time, sim ou não? Eu acho. Eu colocaria com dois jogadores rápidos e o Bueno no meio. Esse Marcelo Júnior, está aí, galera, comentarista esportiva, jornalista esportivo, aqui com a gente, pai do Kelvin, pai do Álvaro, esposo de Dona Berta. Turma boa. E olha, o Santa Cruz foi também assunto no Twitter, arroba jogoaberto.pe. A gente perguntou aqui nas nossas redes sociais se o Santa Cruz venceria os dois próximos jogos decisivos, como disse o Maciel. A Silvana diz que vai ganhar, sim, Silvana Santos. O Demetrios Vanderlei diz que gostaria, mas vai ser na emoção. César Ferreira diz, claro, ganha os dois, rebaixa o Náutico e se mantém na B. E claro, tem também as mensagens pelo Facebook, a galera aqui ao vivo. E vamos lamentar que para Pernambuco era importante que tivesse um vencedor para salvar pelo menos um pernambucano. Olha o que a Aderval fez, Marcelo. Botou os dois abraçados. Os dois amarrados com a liga. É a cara de Aderval mesmo essas coisas. Meu Jesus Cristo. E o Leão olhando para eles, né? Kleber Lopes, um abraço para você. O Leão só acompanhando de longe. Já, já a gente vai falar do Diego Souza. Você está segurando para não cair os dois aí, né? Palinha, treinador, está assistindo com a gente. Ele que comandou por muitos anos o projeto Atletas de Cristo. Está fazendo um trabalho para o Santos, um futebol feminino, viu, aqui em Pernambuco. Muito bom. Um abraço a todos vocês. Compartilhe a publicação aqui da TV Tribuna ao vivo no Facebook. Agora, antes de chamar o Aderval Barros, eu gostaria de dar um close no sapato de Marcelo Júnior. É algo incrível. Maurício Ramo, um dos mais antigos cinegrafistas do Brasil, que vem desde a década de 50 na televisão brasileira, mostrando o sapato de Marcelo Júnior. Olha só, ele também usa como espelho, viu? Como retrovisor, pode ser usado. Muito bonito, viu, Marcelo? Você tem um estilo impecável e impagável também. Rapaz, olha, estilo você tem ou você não tem. E você tem muito. Quem também tem é a Aderval Barros, para mandar um recado para a gente deixar a mensagem do Canal da Construção. Fala, Aderval! Chegou o período de fazer aquela manutenção na sua casa, no seu escritório, no seu apartamento. Não é verdade? Na hora que for comprar material de construção, não esqueça de ir lá e ver as ofertas do Canal da Construção. Pinte para mudar! No Canal da Construção é assim! Delonio rende muito! 18 litros, R$ 159,90. Esmalte de alim, galão, seca rápido, R$ 64,90. E tem mais, aqui no Canal da Construção, você tem um leque da IKIMI com mais de 1.300 cores, para você mandar fazer pelo mesmo preço da tinta pronta. Uma notícia extraordinária! A IKIMI acaba de receber dois prêmios nacionais da Anamaco, de alim, o melhor esmalte do Brasil e o melhor sistema tintométrico, a máquina de fazer tinta na hora. E não para por aí, balcão de inox, a partir de R$ 99,90. Veja esta oferta, bomba periférica, meio cavalo, eco-bomba, R$ 99,90. Esta oferta você não vai perder. Cerâmica extra, 42 por 42, vários modelos, a partir de R$ 11,99. Agora preste atenção, porque o Canal da Construção tem duas lojas à sua disposição, tem uma na Zona Sul, outra na Zona Norte. Em boa viagem na Avenida Fernando Simões Barbosa, número 1.274, pertinho do restaurante Ponteio, no Arruda, pertinho na Avenida Beberib, 1.501, Canal da Construção. O lugar certo, viu, Matheus? Para você economizar! Boa, Dervi! Chegou a hora do torcedor aparecer aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Mande sua foto, participe com a gente. Vamos começar com o time campeão do 7 de setembro. Olha a molecada boa de bola aí. Eita, rapaz, time campeão. O goleirão ali tirando marra, mandando fazer silêncio. O falador passa mal com ele. Agora mostra os irmãos João, Júlio e Joaquim. Eles são de Jaboatão, nos Guararacos. Parece muito. É, um abraço do monstro para vocês. Um beijo do monstro carinhoso para essa família feliz com o leãozinho. Tem também o companheiro Marcos Valoá, de Aldeia. Ao virrubro, grande Marcos. Na foto da tela da tribuna com a Derval Barros. Tirando uma foto ao lado do implacável. Tem que tirar comigo também, viu Marcos? Senão vou ficar com ciúme. E ainda tem a rubro negra Érica. Grande Érica. Com todo charme. Beleza feminina. Alô, Érica. Um grande abraço para você. E para fechar, tem um vídeo rolando nas redes sociais. Rapaz, o ônibus do Santa Cruz sendo rebocado. Mostra aí. Eita fase do tricolor, Maciel. Acontece, né? Às vezes a bateria, né? Acontece. Isso se resolve. Que o time do Santa Cruz não sofra desse mal e não apague nessa reta final de chegada de Série B, né, Maciel? E se apagar, quem tem um reboco para puxar, né? Pois é. Tem que olhar pelo lado positivo. Participe, mande sua foto para o WhatsApp da TV Tribuna. O número, você já sabe, está aqui na tela, é o 97307-1315. 97307-1315. Olha o implacável aqui de novo. Tem recado do Café Petinho. É isso, rapaz. Para esquentar as tregas vocais. É. O Café Petinho tem mais de 50 anos de tradição. É ou não é, seu Luiz? Onde eu sonhei que estava em Rostor, tomando Café Petinho, com uma russa só sacou. E acordei quando a negra me chamou, o seu Café Petinho está na mesa, meu amor. Ai, 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 Maria Nazaré, a maior russa do mundo, é Petinho no café. Café Petinho é o melhor café. Café Petinho é o melhor café. Se você não acredita, pergunte a Nazaré. É isso mesmo, pergunte a Nazaré. Porque além de tomar um café de qualidade, como todos nós conhecemos, os produtos Petinho tem um programa de sustentabilidade. É o troca-troca do Café Petinho. É só você juntar qualquer destas embalagens aqui de qualquer produto da Petinho e trocar por brindes na hora. É isso mesmo, gente, na hora. Juntou, levou e você ainda ajuda a reciclar o planeta. Olha só, olha, essa caneca bacana. Você pode ter ela na sua casa, você pode ter várias delas, é isso. É só você trocar pelas embalagens de qualquer produto da Petinho. No Face do Café Petinho, você fica sabendo onde tem um posto de troca mais perto de você. Para facilitar ainda mais a sua troca, o Café Petinho tem um caminhão itinerante. É, entre no Face do Café Petinho e saiba como tomar, é, saiba como ganhar esse aqui e outros brindes. É verdade, é, é isso mesmo. Deixa eu fazer o intervalo para tomar café Petinho, Matheus. Boa, Deval. Está aí o implacável, esquentando as pregas vocais. E daqui a pouquinho a gente volta para falar do esporte, para falar de Diego Souza. Também tem o Náutico, o Diego Souza falou e a gente vai comentar o empate ao Virubro. Ô, Chimbuzinho dos meus sonhos. Daqui a pouquinho no Jogo Aberto, Pernambuco. Boa notícia para os alunos das universidades federais. Em 2017, o Ministério da Educação repassou 984 milhões para o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Este ano, já são mais de 5 bilhões investidos nas universidades e nos institutos federais. Em obras, manutenção, assistência estudantil. Isso é bom para todo mundo. Saiba como participar do Programa Nacional de Assistência Estudantil na sua universidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. Moça? Moça. Oi? Néu Sandara? Ah. Desperte imaginações com o novo Malbec Gold, ou Boticário. A marca de beleza mais amada. Promoção seu carro agora com a primeira só em 2018. Isso mesmo, você leva seu carro agora e só começa a pagar ano que vem. E ainda taxa de 0,99. E salda em até 60 meses. Shopping do Automóvel de Pernambuco. Aproveite! Ter uma vida api é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida api é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida api é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida api é ser feliz e cuidar do sorriso. Pra ter uma vida api, faça api vida. Api vida faz bem pra você. O Náutico até tentou, mas não conseguiu sair do empate em 0x0 com o Juventude em Caxias do Sul. O jogo foi pegado o tempo todo. Poucas chances de gol. Os alvirrubros reclamaram muito de um gol anulado pela arbitragem no estádio Alfredo Giacone. E o Juventude pediu também uma penalidade. Pra você, o gol que o Náutico marcou foi um gol regular ou um gol irregular? Um lance muito difícil, mas eu achei irregular. Eu achei que o assistente acertou, Matheus. Vendo depois o lance e parando o lance, o tronco e a cabeça do... Não sei se é o Dico, não, né? O Rafinha. O Rafinha. O Rafinha tá um pouco à frente da linha da bola e também do Dico. Ele estava... Era um lance difícil pro assistente, mas ele acertou. O Náutico agora chega a 28 pontos e está a 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. A missão, que já era praticamente impossível, agora ganha contornos de sofrimento nessa via cruzes. É que o Albi Rubro precisa vencer os 6 próximos jogos pra fazer 100% de aproveitamento e torcer contra os adversários pra permanecer na Série B. Será que ainda dá, Marcel, pra você? Não. Tem esperança? Não, não tem nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Você vai se imaginar, Matheus, que em 32 jogos o Náutico ganhou 7. Ele vai ganhar 6 em 6. Eu, sinceramente, já não acreditava antes. Acho que não é problema só do grupo. Acho que o Náutico tá pagando preço muito alto por tudo que aconteceu dentro do clube. Inclusive, está acontecendo, Marcel. E acontecendo. É, porque ninguém quer segurar essa bomba. O Náutico terminou o presidente do executivo. Hoje, hoje, Marcel, era o presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Ventura, que pediu licença. Ivan Pinto da Rocha vai comandar o clube, enquanto Gustavo Ventura, que exercia a função, pediu licença pra tratar de assuntos profissionais. Ivan Pinto da Rocha vai ficar à frente do Clube Náutico Capibaribe por dois meses, até ou Gustavo Ventura voltar, ou Edno assumir definitivamente. Ou até a queda, que já tá praticamente confirmada. Eu acho que ele fará transição para entregar o clube ao Edno. Mas aí, falando de presidente, é bom a gente falar do Náutico. E esse ano, já com o Ivan Rocha, agora são quatro. O presidente Marcos Freitas, que passou para o Ivan Bronde, que saiu para o Gustavo Ventura e agora, entrando o Ivan Rocha, que vai entregar para o Edno. Cinco presidentes no clube, né? E um erro... Mas o Marcos Freitas foi no ano passado ainda. É, mas ele saiu esse ano. Esse ano ele ainda estava, né? É, sim, de fato. Ele não tinha renunciado ainda. Não tinha renunciado ainda. Ele saiu por problemas de saúde e acabou saindo, né? E passando para o Ivan Bronde. Agora, Matheus, o grande problema do Náutico, vem das gestões anteriores todas, né? Mas nessa troca de MTA, nessa entrada do Conselho, tentando governar o clube, se mexeu muito com o Náutico. Eu lembro dos recursos que conseguiram, aquele um milhão e meio, que ao invés de colocarem no time, para tentar a salvação da equipe, foi colocado maior parte dele nos aflitos. Entendo que tem que votar para os aflitos, mas a prioridade desse ano era a manutenção do Náutico na Série B, coisa que o Náutico não conseguiu e acabou vendendo até o seu principal jogador, que era o Eric, para arrecadar recursos, que não recebeu ainda nenhuma parcela. Pois é, tem esse detalhe, tem esse detalhe. Ou seja, uma bola de neve que vai culminando na queda do Náutico. A gente perguntou quem foi o culpado pelo empate. O Juan Vitor diz que foi o juiz, o Emerson Ferreira, de Minas Gerais, que anulou o gol do Náutico. Ô, Juan, tá difícil a situação do Náutico, que dá folga hoje aos jogadores. Dá folga amanhã aos jogadores e só joga na outra semana. E o assunto agora, hein, é o esporte. Você vai compartilhando, compartilha aí ao vivo no Facebook. TV Tribuna PE, participe conosco. Mandando abraço para a Emerson Paixão e para toda a galera que está curtindo o jogo aberto Pernambuco. O esporte de Diego Souza, que já tinha voltado a jogar bola. Agora o Meia voltou a falar. Seleção Brasileira, críticas da torcida e a decisão pela Sul-Americana foram assunto para o craque. Ele resolveu falar. Quem diria... Quem ganha dinheiro com a boca, cantou. O Meia conversou sobre o período de silêncio. Um momento bom, momentos ruins e tem tantas pessoas aí para dar entrevista, para dizer o que a gente tem passado no dia a dia, depois dos jogos. E eu me resguardei dessa maneira. Desde que foi ao Rio de Janeiro e não viajou a Curitiba com a delegação do esporte no início de julho, Diego fez apenas um pronunciamento. De lá para cá, o Camisa 87 teve de conviver com críticas da torcida e da imprensa. Em momentos de altos e baixos, todo jogador tem aqui no Brasil, então, é praticamente normal. O momento mais difícil foi depois da goleada sofrida diante do Grêmio. Os muros da Ilha do Retiro foram pichados com mensagens contra Diego Souza. Mas o Meia parece que agora fez as fases com o torcedor rubro-negro. Não, eu nunca tive brigado com o torcedor, não. Aqui no esporte eu nunca tive brigado. Tivemos momentos que o torcedor está no direito de cobrar. A partir do momento que ele paga o ingresso, que ele vai no campo, ele pode fazer o que quiser. A gente torce para que as coisas dêem certo e ele possa estar do nosso lado, que a gente sabe que o torcedor do nosso lado é o que a gente precisa e o que vai nos ajudar bastante. Não resta dúvida de que Diego recuperou o bom futebol. Nos últimos quatro jogos foram dois gols e duas assistências pelo esporte. Boa fase que o Meia pretende levar para a seleção brasileira. Diego foi convocado para os amistosos contra Japão e Inglaterra. Um sinal de que o Camisa 87 continua no radar de Tite para a Copa do ano que vem. Um sinal de que eu tenho a possibilidade de estar no grupo, quem sabe, de uma Copa do Mundo. Então, isso faz com que a gente continue trabalhando. Por estar com a seleção, Diego vai desfalcar o esporte em três jogos na reta final do brasileiro. O Leão, que luta contra o rebaixamento, deve sentir falta do Meia. Mas Diego Souza, que já no ano passado garantiu a permanência do esporte na Série A, voltou a prometer. Agora é a hora que a onça bebe água, não tem jeito. São jogos decisivos e que o esporte não vai cair. O esporte agora dá um tempo no brasileiro, a hora é de pensar na sul-americana. Diego é peça essencial de Vanderlei Luxemburgo para o confronto de amanhã contra o Júnior de Barranquilha. O Leão, primeiro time do Nordeste a chegar às quartas de final do torneio, quer ir mais longe. A gente tem que fazer gol, a gente tem que ganhar esse jogo aqui dentro de casa, porque só assim a gente encaminha bem essa classificação para o centro-final. Diego Souza, boa sorte para você na seleção brasileira e principalmente no esporte. Você que acompanhou a entrevista dele. Essa garantia do Diego Souza vale dizendo que o esporte não cai no brasileiro da primeira divisão, Marcelo? Vale por ser um jogador importante para o elenco, na hora que ele passa essa mensagem, isso chega aos seus companheiros, na motivação dos atletas. Mas veja que ele mesmo desfalcará o time em três partidas no momento importante da tabela do campeonato brasileiro. Afunilando, acho que o esporte é um pouquinho melhor do que cinco equipes ali no campeonato. Para a Deval, a ausência de Diego Souza é reforço. Não acho. Também não. Não, é se ele não jogasse bem, mas veja, contra o Vitória, no jogo que ele atua bem, o time cresce junto com ele. Foram quatro participações, dois gols, duas assistências nos últimos quatro jogos, Marcelo. E o time não pode depender apenas dele não, já ganhou com ele, já ganhou sem ele, já perdeu com ele, como agora recentemente, né? Mas acho que é um jogador importante, importante para o esporte e para a seleção. Os torcedores às vezes não entendem a convocação do Tite, mas o Tite vê qualidades do Diego que elas são ressaltadas e aumentadas na seleção brasileira. Por quê? Lá ele encontra jogador de qualidade ao lado dele, receber bola do Neymar, do Gabriel Jesus, do William, do Casemiro, do Coutinho. Aqui no esporte você joga por ele, por Diego Souza. Lá não, você joga com ele. Com ele, ele é mais um ali no falso nove que ele faz com o Tite, muito bem, fez gols aí, está no momento bom. Mas você vê como uma possibilidade real de ele ir para a Copa do Mundo? Vai depender do desempenho agora, nesses amistosos. Ele está concorrendo com o Firmino, concorrendo com o Tyson, ele precisa ser melhor do que esses dois e abraçar essa oportunidade como nunca, para se firmar e compor o grupo da Copa. Nós perguntamos aqui no arroba Jogo Aberto PE, se o Diego Souza merece ir para a Copa do Mundo. Juninho Santos diz que sim, é o melhor meia do Nordeste. O Dionésio Wallab diz que merece, mas não é assim, deixando o esporte necessitado. Se estivesse jogando bem o campeonato todo, estaríamos livres de rebaixamento. Você concorda com a opinião do Dionésio? Você acha que parte da responsabilidade é do Diego Souza pelo esporte estar nessa situação? Passa também por ele, eu acho que tem um pedacinho de todo mundo, do Luxemburgo, de alguns atletas e dele também. Por ele ser o diferenciado do grupo, Matheus, se espera mais dele, se cobra mais dele também. Ele falou da crítica da torcida, da imprensa e tal, até na entrevista, mas é normal que ele receba crítica onde ele não está bem, porque dele a gente espera muito mais. Ele vai cobrar de Lênis? Eu não vou cobrar de Lênis. Não tem comparação. Ele tem limitações ali, ele vai até o limite dele. Falando nisso, tem jogo amanhã e Diego Souza vai ser importante. Já já eu falo sobre o jogo de amanhã. Agora eu quero mandar um abraço para a Vaninha, para Bruno Pugliese, para Pedro Silva, para Edivan Júnior, comentando com a gente, participando no arroba Jogo Aberto PE. Antes de falar do esporte, eu queria voltar em outro assunto. O sapato de Marcel Júnior. De novo? Rogério, direto de Rio Doce. Ele que é filho de Dona Pepa, irmão de Jana. Coloca a música do Michael Jackson aí, porque vem o Moonwalk do Marcel Júnior. A trilha está completa. Parabéns, parabéns, Marcel Júnior. Um abraço todo especial a você que está curtindo, está acompanhando o Marcel Rebolar. O esporte vai ter que rebolar para passar amanhã do Júnior Barranquilla, os colombianos? Muito, é um jogo difícil, o adversário é mais qualificado. Eu vou citar dois jogadores aqui, o Xará e o Gutierrez, são destaques do time. E a equipe é muito melhor que Danúbio, do que a Senal, Sarandia e Ponte Preta. Então o esporte tem que ficar atento, jogar muito, focar, fazer um bom resultado, construir um bom resultado, até para Luxemburgo poder poupar alguns atletas no jogo da volta. Ele vai ter que focar, dividir esse foco aí com o campeonato brasileiro. Sabia que os caras chegaram e as chuteiras foram extraviadas no voo? Do Júnior Barranquilla. Isso, eles foram comprar chuteiras no shopping ontem, para treinar. Foram 17 malas indo direto para o Panamá, passaram longe, rapaz. É, rapaz. Mas, Maciel, o esporte não vai contar com o Osvaldo e não vai contar com o Wesley. O Wesley não é desfalto, porque no jogo passado já não vai ser titular. O Osvaldo não? Para mim, pelo que o Osvaldo está jogando no momento, não está fazendo falta. Rogério superia bem essa função. O Rogério está entrando melhor no time. O Rogério, quando entra no segundo tempo, ele até rende um pouquinho mais. Eu acho que seria um atleta importante para o decorrer da partida. Mas ele pode começar aí com o Juninho, ele pode começar com outros atletas mais rápidos, né? Mas o Osvaldo, para mim, não faz falta. E o Wesley também não está jogando muito bem. Para a gente fechar, o Raul Prata, na lateral direita, não vai jogar por conta de lesão. E o Richelli também é dúvida por conta de lesão. O Samuel Xavier cairia bem na lateral direita e o Rodrigo cairia bem no meio de campo. Para fechar ali com o Anselmo, o Patrick, o Diego Souza um pouco mais à frente, o Rogério e o André? Eles acabam sendo a solução, Matheus, porque o Sport não tem outra alternativa. Vai recorrer um menino da base? É Raul ou o Samuel? O Raul não está bem, vai Samuel. Quando o Raul melhorar, vai voltar, porque o Samuel já não estava bem nessa função de lateral. Para esse jogo, eu acho que ele vai ajudar no apoio. Ele está com vontade de firmar novamente a titularidade. E o Richelli precisa melhorar o rendimento. Está errando muitos passes, mas continua sendo ainda uma peça importante do meu campo do Sport. É, a expectativa muito grande... O Rodrigo tem um rendimento menor. A expectativa também é muito grande com relação à torcida. Você acha que o torcedor vai comparecer nessa hora? Esporte, primeiro clube do Nordeste a chegar em umas quartas de final de campeonato internacional com a carimba oficial da Comembol. Eu acho que vai, Matheus. Mesmo o time vindo de uma derrota aí para o Atlético Paranaense, o torcedor está sabendo separar o que é a competição internacional, o que é essa sul-americana, o que é o campeonato brasileiro. Ele sabe que é uma competição que, além de dar receita, trazer dinheiro para o clube, ela dá uma visibilidade, né? Aquela história de internacionalizar a marca do clube. Então ele sabe separar. Eu acho que vamos ter um bom público nessa noite de quinta-feira, sim. Então, Maciel, nós vamos agora, daqui a pouquinho, para o estúdio do Ronda Geral para falar com o Sérgio Dionísio. Nosso amigo Sérgio Dionísio já já está se preparando para chegar e bater esse papo com a gente. Boa tarde, Sérgio. Ou bom dia ainda, já que falta um minuto para meio-dia, Sérgio. É mesmo, Matheus. É verdade. Deixa eu abraçar a Maciel, The Best. Parabéns, muito bom dançando o Michael Jackson. Dá sempre um gostinho de quero mais. Só mais um pouquinho? Pode ser? Pode ser, não? Fica para a próxima. O detalhe do sapato já não dá mais para fazer. Sem o detalhe do sapato não adianta, né, Maciel? O Michael Jackson era magrinho, fininho. Ah, é. Ainda tem mais uns 5 quilos para perder. Vocês estão com saudade? Matem uma galinha gorda e vão conversar, rapaz. Pelo amor de Deus. Você está com ciúme? Beijo, César. Está com ciúme, Matheus? Ciúme de homem é pior do que de mulher, hein? Pelo amor de Deus. É ciúme de amizade, pô. Ah, tá. Matheus. Pois não, amigo. O senhor também é lindo. Ah, obrigado. O senhor está no céu. E eu quero dizer que a amizade que eu tenho por vocês é semelhante à de Jonatas e Davi. Tá certo? Rapaz, para com essa história, pelo amor de Deus. Ah, é? Então tudo bem. Então deixa eu falar... Eu não quero sua amizade, não. Nesse sentido, não. Deixa eu falar de algumas ocorrências que a gente vai mostrar hoje no programa, porque ontem não foi um dia bom para ladrão. Eu tenho três casos, pelo menos, Matheus, em que os ladrões se deram mal. Em dois, eles morreram. Em um, ele foi baleado. O ladrão baleado foi num assalto ao BRT na Avenida Cruz Cabugá e Santo Amaro. E os que morreram foram um no ônibus da linha Gaibu, Barra de Jangada. Isso aconteceu em Candeias. E o outro na Avenida Recife, próxima a uma parada de ônibus. Ou seja, ontem, decididamente, não foi dia de sorte para os ladrões. E a gente vai trazer tudo em detalhes logo no começo do programa, Matheus. O Ronda Geral vem na sequência. Bom programa para você, Sérgio Dionísio. Um abraço, Sérginho. Agora, mais uma vez, Maciel, cumprimentando você e agradecendo. Matheus, um abraço a você, viu? Que prazer. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui o programa. Tá no caminho, viu? Brevemente. No aeroporto, né? Mas tá igual o best. Ainda bem, viu? Tá muito bom, tá muito bom aqui. O nosso Maciel Júnior, grande jornalista esportivo. Preparado para mais uma Copa do Mundo, né? Vamos lá, vamos pra Rússia. Você vai lá também? Nos encontramos na África do Sul, né? Dançaco a saco. Você vai com o Luiz Gonzaga também? Se Deus quiser. Fazer o seguinte, o Ronda Geral tá começando agora. Feliz é aquele... Bota a mão no peito. Feliz é aquele que tem Deus no coração, o implacável. Já mergulhou e o monstro vai assustar. A todos, uma ótima tarde. Sérgio Dionísio vem com o Ronda Geral. Um abraço. Valeu, muito obrigado, Matheus. Pensei que ia beijar.